Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo CCleaner no seu celular. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como instalar um aplicativo para você estar fazendo a limpeza do seu celular. Esse aplicativo é bem conhecido e a gente vai estar explorando esse app um pouquinho por dentro e eu vou mostrar para vocês aí como instalar e configurar esse aplicativo. Então olha só, a primeira coisa é entrar dentro da Play Store e aqui dentro da Play Store a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo. No campo de busca aqui em cima você vai digitar pelo nome do aplicativo, você pode pesquisar aqui por limpeza de celular ou digitar o próprio nome do app CCleaner e aí ele já vai estar aparecendo aqui para a gente. Olha só, é esse aplicativo aqui. A classificação desse aplicativo hoje dentro da loja é 4.7, é uma classificação muito boa para a categoria desse aplicativo, tá? Ele ocupa apenas 17 MB, então não vai ocupar espaço aí no seu celular, pode baixar de forma tranquila. Para você fazer o download clica na opçãozinha instalar, ele vai estar baixando o app para a gente no celular, tá? E ele já faz a instalação na sequência ali, tá bom? Descendo aqui mais para baixo temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, tá? Então aqui por exemplo temos vários recursos aqui dentro do app, como vocês podem ver, você pode limpar ficheiras residuais, miniaturas, pastas vazias também, tá? Cache oculto ali no aplicativo. Você também pode fazer a limpeza de memória, gerenciar o uso dos aplicativos também, tá? Através do CCleaner. Aqui você também pode fazer o processo de otimização de foto, tá? E tem o processo de limpeza automática. Descendo aqui mais para baixo, a gente também tem todos os comentários e avaliações ali, opiniões de pessoas que já baixaram o aplicativo, tá? Vou clicar em abrir o app e aqui eu vou clicar em começar, tá? Aqui ele já está acessando aqui e aí aqui você pode continuar, clica na opçãozinha continuar e ele já vai fazer o processo ali para você já de limpeza, tá? Aqui ele já está mostrando o espaço utilizado, então ele está falando que está 49% ali que está utilizado e o espaço livre que a gente tem é 69 GB, tá? Vou clicar em começar e aí ele já vai começar a fazer o processo aqui para a gente. Primeiro você vai permitir o acesso, tá? Uma vez que você selecionar aquela opção lá, tá, pessoal? Aqui você também pode estar acessando aqui, ó, a questão da lixeira também, tá bom? E ele vai estar fazendo o processo de localizar ali para a gente, olha só. Beleza, pessoal, ele já fez aqui o escaneamento para a gente e aí já podemos ver o resultado, tá? E aqui ele já mostra os arquivos que são desnecessários e aí você também pode fazer o processo aqui de concluir a limpeza, tá? Aqui também ele mostra os arquivos aqui do WhatsApp, aqui como vocês podem ver, dados do aplicativo, concluir a limpeza e aí você clica em limpar, ele vai fazer esse processo aí para a gente, olha só. Pronto, foi feito. E aí ele está falando que a gente limpou 522 MB aqui do celular e agora a gente tem 70 aqui de espaço livre, tá? Clicando aqui ele vai mostrar memória utilizada e aqui você também pode estar fazendo a melhoria aqui da questão da memória, tá? Liberando memória ali do seu aparelho, olha só. Foi feito também o processo. E aí. E aqui você também tem outras, você pode estar instalando outros apps aqui também, pode fazer a limpeza profunda, aqui você vai remover até 8 GB de cache oculto aqui, tá? Clicando aqui em saiba mais também. E aqui ele mostra 746 MB de espaço economizado, tá bom? Clicando aqui você consegue voltar aqui para a tela inicial, onde ele vai estar mostrando aqui otimizar, mídias aqui também, aplicativos, dicas e aí você consegue configurar da forma necessária, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembrando que vocês podem deixar aí nos comentários dicas e sugestões de melhorias e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima.